Olá caros internautas do canal, na mirra do futebol, vamos falar sobre Botafogo e a goleada de 6 a 0 sobre o Aurora da Bolívia pela Libertadores. Júnior Santos foi o cara do jogo marcando 4 gols e agora pega o Bragantino de São Paulo para disputar uma vaga na fase de grupos. Os créditos deste vídeo é a redação do Esporte TV da Globo. Um abraço a todos e vamos para o vídeo. Há Libertadores garantido. Eu acho que por isso que tem essa coisa de, bom, agora vamos, né, vamos esperar o confronto com o Bragantino para entender como é que terminou 2023. E o começo de 2024 é um começo cheio de turbulências, né? Não, porque ele continua, 2023 entra em 2024, com as crises, com os problemas, etc. Agora, o Ébolo já apontou que o que o torcedor do Botafogo estava precisando nesse momento era isso aí, né? A gente já começa mostrando gol, uma atuação convincente, né? Você oprimir o adversário, você não deixar nem respirar. O Botafogo foi para altitude, 2.500 metros e tal. Não, é uma altitude. Teve jogador que não se sentiu bem, por exemplo, no jogo em Cochabamba, né? Mas ontem o Aurora não respirou porque o Botafogo não deixou. Começa com gol anulado e depois vai valendo um gol atrás do outro. Foram dois anulados no fim desse contato. Não, o Botafogo criou muito, né? Foram 16 finalizações do Botafogo e 11 certas no gol. Então o Botafogo criou 6x0, foi até pouco, né? Foi até pouco. Mas você abre o placar com dois minutos, logicamente que tudo isso facilita, mas mérito do Botafogo. Aliás, desculpa, eu fiz confusão. O primeiro gol não foi o anulado. Não, não, não. O primeiro gol foi. Ele já foi valendo isso e empatando o confronto. E as jogadas passando pelos pés de jogadores que foram as referências no ano passado no melhor momento do Botafogo. Ontem o torcedor do Botafogo viu a melhor versão do Tiquinho, viu a melhor versão do Eduardo, viu a melhor versão do Júnior Santos, do Tietê. Por isso que as coisas funcionaram. Ou seja, eu acho que o sinal que fica de positivo é que é possível resgatar aquele Botafogo que brilhou em 2023. Sem ficar recuperando demais no ano passado, que chega, né? Já falei algumas vezes aqui, vira essa página e tem que construir algo diferente em 2024. Mas talvez essa reconstrução, ela possa se apoiar nessa atuação de ontem. Que a gente sempre contextualiza, né, Jéssica? Que o adversário é um adversário realmente fraco. O Aurora no primeiro jogo, ele fez frente ao Botafogo se apoiando muito numa condição de gramado ruim, numa altitude. Nos erros cometidos pelo próprio Botafogo que permitiu, na minha opinião, muito aquele gol de empate no finalzinho. Mas não em condições naturais, normais, de temperatura e pressão. A gente viu que a diferença é muito grande entre as equipes. O Aurora é um time esforçado, ponto, nada além disso, organizado. Mas o Botafogo mostrou uma caixa de ferramenta ontem que a gente viu em outras ocasiões. Ou seja, é possível repetir isso mais vezes. Porque nesse mesmo ano, o Botafogo já havia enfrentado equipes tão fracas quanto o Aurora. E se complicou. E se complicou. E ontem não, não deu brecha nenhuma pra Zebra. E o Júnior Santos fez quatro gols. É um fato raro pra um jogador fazer quatro gols. Merece, logicamente, todos os aplausos pro artilheiro da noite. Mas o dono do jogo, o dono do jogo, pegou o jogo, botou no bolso, falou, é comigo? Tiquinho Soares. E precisava também, né? Precisava. O que o Tiquinho tem, atrás de 2023, o pênalti perdido contra o Palmeiras. Aí teve um... Perdeu o pênalti no primeiro jogo contra o Aurora. Teve esse roteiro, né? Que repetiu as coisas do ano passado no primeiro jogo contra o Aurora. Tiquinho, perder pênalti, o gol do empate vira no fim do jogo, né? Tiquinho também precisava fazer o famoso saizica, né? Aquele gesto que o jogador faz passando a mão pelo corpo e... Se derra o sapo. Sai. É, esse tipo de resultado, eu acho que ele serve justamente pra recuperar individualmente a confiança dos jogadores. Coletivamente, aí a gente tem que levar em consideração, sim, a fragilidade do adversário, que veio com uma estratégia muito errada, avaliando erroneamente o Botafogo, fez uma linha alta, deu as costas do azar, que é o tipo de jogo que o Botafogo adora. Foi pra isso que esse time foi desenhado, pra sair em velocidade, pra fazer a diagonal, pra receber uma transição rápida. Então, o Aurora avaliou muito mal a maneira de começar o jogo. E o Botafogo se deu muito bem com isso. Então, tem que levar em consideração a fragilidade do adversário quando a gente olha o contexto coletivo. O Botafogo não foi testado defensivamente, não precisou fazer uma recomposição rápida, porque o Aurora não tinha simplesmente força pra fazer qualquer coisa desse tipo. Mas aí, é preciso levar em consideração esses aspectos positivos que a gente via no Botafogo no ano passado e que a gente não tinha mais visto, que é um time que se sentiu à vontade em comandar a partida. Esse Botafogo foi desenhado pra ser letal, pra numa transição rápida, surpreender o adversário, surpreender a defesa e concluir em gol, pegando essa defesa sem tempo de reação. A gente não tinha mais visto o Botafogo assim. A gente tinha visto um Botafogo que era receoso em ser protagonista no jogo, com medo de ser humilhado de novo, com medo de passar por um vexame de novo. Então, era sempre receoso em tomar a decisão do que fazer, como construir esse ataque. É a hora de finalizar? É a hora de apostar num passe mais rápido? A chance de errar é maior. Então, acho que foi isso que deixou o torcedor um pouco mais esperançoso. E por isso que eu acho que é o momento ideal de virar essa página de 2023. Porque ainda vai ser testado contra o Bragantino, vai ser testado coletivamente, o desafio vai ser muito maior. Mas, individualmente, foi um Botafogo que lembrou, sim, na atuação do Tiquinho Soares, na atuação do Eduardo, do Júnior Santos, aquele Botafogo que jogou tão bem no primeiro semestre de ano passado. A torcida do Botafogo ontem compareceu em bom número e foi com a disposição de apoiar. A torcida do Botafogo, já há algum tempo, ela reage àquilo que ela vê em campo. Nada além disso. E é assim, o torcedor é isso, né? O, ah, vamos pedir ao torcedor um apoio constante. Não, o time tem que ajudar. O time tem que trazer para ele a torcida. E o time do Botafogo conseguiu isso. É, ontem soube fazer. Desde o primeiro minuto, né? Soube fazer. E a torcida sentiu, percebeu. Então, ficou uma atmosfera muito positiva no estádio Nilton Santos. E havia, sim, algumas dúvidas. Até porque a gente sempre fala nessa questão emocional. Mesmo o Botafogo tendo contratado muitos jogadores e deu uma repaginada do elenco, que o Botafogo contratou quase que um time inteiro. Então, você tem uma repaginada do elenco... Ainda que os pontos contratados não estão podendo jogar. É, esse que é o ponto, Jéssica, que eu acho que valoriza mais ainda essa goleada de ontem. O Botafogo enfrentou um adversário fraco, sim, mas precisando vencer para se classificar. Não pôde contar com o Vitor Sá, que foi negociado entre um jogo e outro. E não pôde contar com as suas duas principais contratações para a temporada. E contratações para o ataque. O Jefinho e o Luiz Henrique. Então, sim, havia uma dúvida aí. Será que o Botafogo, precisando tanto atacar, agredir o adversário, será que ele vai sentir essas ausências nesse segundo jogo? E ontem não sentiu. Por quê? Vários jogadores assumiram o protagonismo. Protagonismo que já tiveram, inclusive. Então, até mesmo agora, vamos ver como é que o Departamento Médico do Botafogo vai trabalhar, mas contra o Bragantino vai ser muito importante ter novamente a presença do Jefinho, acho que é uma situação mais complicada, do Luiz Henrique. Mas ontem o time não sentiu falta das suas duas principais contratações para o ano. Esse é um dado interessante do jogo também, porque, assim, ontem a gente estava falando dos problemas que o Botafogo criou para si, antes dessa partida decisiva. O problema que criou, talvez continuar, aí a avaliação é interna, talvez continuar com o Thiago Nunes fosse um problema maior do que demitir e trocar de treinamento. Mas, enfim, você cria uma situação para essa partida. Você tem um treinador interino. Entre jogos, né? Entre dois jogos e, assim, assumindo para um jogo decisivo. O que era jogo decisivo, gente? O que a gente estava falando ontem, né? Jogo definidor de temporada. Agora o Botafogo sabe que vai ter uma temporada internacional. Para o jogo contra o Bragantino, ele vai para outro nível de decisão. É para saber se a temporada internacional é na Libertadores, a que todo mundo quer, ou se é na Sul-Americana. A que nem sempre os clubes querem, mas que pelo menos te garante um calendário. Mas se ele perder na pré-Libertadores... Na última fase ele tem direito a... Na última fase ele cai na Sul-Americana. Só na última fase. É, o Botafogo e o Bragantino estão decidindo isso. Um vai para a Libertadores e o outro vai para a Sul-Americana. E o Botafogo vem dessa sequência aí de troca de treinadores em que só um saiu sem ser demitido. E, aliás, é o que cria o problema turco. O Luiz Castro, o segundo aí dessa lista. Mas, assim, o Botafogo demite um treinador e precisa ter um interino para o jogo da volta. Tem o Caçapa ali no meio que não conta porque foi... É, estava como interino. Quatro jogos, quatro vitórias. É, a gente botou aí os que assumiram como treinador. Eu acho que depois do Luiz Castro o técnico que a torcida sente mais saudade é o Caçapa, né? Que ainda está sendo considerado, né? Para ser o treinador agora. É, ele é um recorte muito curto, né, Barreto? Ele deixou um recorte de quatro jogos, quatro vitórias, onde ele deu sequência ao que o Luiz Castro vinha fazendo. Quando a gente olha assim para o Fábio Matias, ele está fazendo exatamente isso. Tem dois jogos, duas vitórias, mas, assim, ontem é arriscado, né? O Mazuco, o gerente de futebol, eu fico com medo de errar os cargos, mas, enfim. Ele disse que o Botafogo está pensando num treinador mais experiente. É. Pra Vago. E o Texor quer um estrangeiro. Isso diminui as chances do Caçapa. O Texor, o que há de informação é que o Texor está meio traumatizado. Um técnico brasileiro, depois do que fez o Lúcio Flávio e o Thiago Nunes, e que ele quer voltar à linha de um técnico estrangeiro. Ou europeu, ou um técnico sul-americano, logicamente, fora do Brasil. E o Texor está bem envolvido na definição desse nome. Diretamente, né? É isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. O Botafogo encaminhado 50% da ida para Libertadores. Agora só falta passar pelo Bragantino. E aí sim, mas Bragantino é o osso duro, né? Vai ser um jogo difícil, mais difícil que a Aurora. E esperamos que dê tudo certo aí e venha conquistar essa vaga para a tão esperada e sonhada Libertadores. Não esquece de deixar seu joinha, se inscreva no canal para dar uma moral. Até o próximo vídeo.